E aí galera, beleza? Twitter Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como você pode aumentar a memória RAM do seu Android Trata-se de um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E o resultado será muito interessante Enfim, vamos ao vídeo onde eu vou mostrar como vamos fazer esse truque Vale ressaltar que não nos responsabilizamos pelo mau uso desse método Se você seguir conforme a gente for falando, você vai conseguir realizar Outra coisa é que esse método também necessita de root E se você não tem, basta você conferir o vídeo que vai ficar disponível na descrição deste tutorial Onde você vai aprender como fazer root no seu Android, tá? Qualquer um pode fazer de forma simples e bastante eficiente Você também vai precisar ter um cartão SD Ele pode ser de vários tamanhos, vamos ensinar várias configurações Mas vale ressaltar pra vocês que a gente vai transformar a memória do seu cartão SD Em memória RAM A gente vai pegar uma pequena porcentagem dessa memória E transformar na memória RAM pra acelerar o seu celular em jogos, aplicativos, etc Então é um tutorial bem interessante que eu acho que você vai gostar bastante Vamos lá Vamos lá então mostrar pra vocês como deve ser feito este método Você vai instalar este aplicativo aqui que está disponível na Google Play Com avaliação de 4,0, tá? E muita gente falando bem, que resolveu o problema, etc Então depois de você baixar, você abre ele Caso ele abrir com erro, você pode abrir ele pela gaveta de aplicativos, tá? Então vamos abrir ele aqui Bom, então aqui você vai marcar a primeira caixinha Active Web on Boot, tá? Aí depois o que você vai fazer aqui, você vai clicar em Show the Web Directory E vai marcar aqui então o seu cartão SD E como é que você faz pra você selecionar o seu cartão SD? Você vai aqui na primeira opção, tá? E aqui você vai ter, ó, SD Card Então você vai aqui, ó, na barrinha SD Card Feito isso, você seleciona aqui clicando no botão Select Outra dica além dessa É muito simples, tá? É só você também pode vir aqui no seu S File Explorer Vir até o armazenamento Aí você vai conferir aqui, ó, Storage, tá? E aí tá falando que o meu cartão SD tem o nome de SD Card 1 Então você seleciona aqui esta opção Aí agora o que você vai fazer Se você tem 2 GB no seu cartão SD Você coloca aqui 125 MB a 150 no máximo Se você tem 4 GB, você pode colocar de 250 MB a 300 MB No seu cartão SD de 4 GB E se você tem de 8 a 32 GB, você pode colocar 400 MB, que é o máximo Então vamos marcar aqui, ó, 400 MB No meu caso, o meu é de 32 Aí agora você clica aqui em Save Espera então Aí ele vai pedir o root Você clica aqui Vai criar o arquivo Beleza, então tá criando o arquivo Você espera, tá? Processo terminado Vamos dar uma olhada aqui então, ó Vamos fechar o aplicativo Vamos abrir o ES File Explorer Que é o nosso gerenciador de arquivos Aqui vamos vir até o nosso cartão SD E nota então Que temos um arquivo chamado Drap.swp Esse arquivo aqui Se esse arquivo estiver criado Parabéns Você já acelerou a sua memória RAM Você já aumentou a sua memória RAM Usando o teu cartão SD Vamos ver aqui Quanto que ele tá consumindo de espaço Propriedades E dá uma olhada só Ele tá consumindo exatamente 400 MB De espaço do meu cartão SD Que está sendo alocado para o meu sistema Isso faz com que o seu celular fique muito mais rápido Caso você quiser tirar depois É só você deletar esse arquivo É muito simples, de verdade Enfim Essa foi a dica de hoje Se você gostou Clica no botão gostei Agora é só você testar um pouco Do desempenho do seu celular E ver se realmente ele está bastante rápido ou não Teste em jogos Em aplicativos Enfim Beleza? É isso então Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Esse truquezinho bem legal Se você gostou Deixa o gostei Compartilha nas redes sociais Facebook, WhatsApp, Google Plus, Twitter Qualquer conta e qualquer rede social que você tenha E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para acompanhar as novas dicas Que postamos aqui diariamente para vocês Um grande abraço Eu fui, valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho